Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar, pessoal, mais uma vez, hein? O dia D, falamos aí que o dia D, né, seria exatamente quando o Senado e a Câmara iriam anunciar, não é mesmo? A vitória aí do presidente e deu todo aquele rebuliço e agora mais uma vez, né, gente? Outro dia D, mas realmente dessa vez muitas coisas estranhas no radar, mas só antecipando, né, pessoal, dando um spoiler aí, mais uma vez, gente, não acreditamos, né, numa queda no mercado em detrimento aí de algo político, tá certo? Acreditamos na matemática, nas finanças que estão gritando ali e mais cedo ou mais tarde será simplesmente impossível, não é mesmo? Continuar com essa mentira Vejam aí, né, até tem uma auréola ao redor aí do santo bidezão, né, pessoal, que coisa horrorosa Aquelas fotos, né, que todo mundo já viu na internet, não tem problema nenhum O que importa é que elegeram um santo para a presidência dos Estados Unidos Mas maravilha, pessoal, vejam aí novamente, não deixem de se inscrever tanto neste canal quanto no nosso novo canal Portal 137 Muitas pessoas ainda perguntam por que tem esse nome, assistam ao primeiro vídeo do canal que lá explicamos Temos também, pessoal, amanhã, vamos fazer a primeira live no canal novo Então deixamos na quarta-feira, às 20h30, ou às 9h, né, depende aí do momento Para a quarta-feira e o nosso canalzinho, né, esse aqui, continua sendo sábado as nossas lives Tá certo, gente? Finalmente, pessoal, está lá na área de membros, né Então, a estratégia de rebote, que é uma estratégia não tão importante, hein, pessoal Quanto as estratégias de put, isso aí tem que ficar muito claro, né, no momento que tem aquela quebra Que já vimos, né, é fundamental ter um pouquinho de puts aí Maravilha, meus amigos E aí, nossos cursinhos, né, tanto de finanças pessoais Antes, né, do investimento, como fazer para renegociar dívidas Como proteger o patrimônio E aí, sim, começar a investir E a inteligência artificial, nosso caso ali do Titanic Direto na comunidade de dados Tanto para quem quer começar na área de tecnologia Como, né, quem já está empregado aí E tem acesso a informações legais da empresa Dá para fazer muita coisa legal Em termos de previsão de orçamento, de equipe Muitas coisas bacanas aí Maravilha, gente, vamos começar, né, pessoal Esse vídeo aqui não vai ter como, tá Vamos ter que falar um pouco de política Pois isso está diretamente ligado a tudo que nós estamos falando aí O Brasil, né, está simplesmente à deriva E o mundo inteiro já percebeu Então, quando ocorrer essa segunda quebra aí O que será da nossa nação, não é mesmo? Então, novamente aí, o Dólin, né, Dória Ganha fôlego nas redes com a picadinha E Maia marca audiência com o embaixador do grande país asiático Para tentar resolver crise das picadinhas, né Então, os insumos, olha só Já estão prontos, mas o despacho ainda depende da aprovação do governo, né Do grande país lá Então, assim, gente, né É muito triste, né, pessoal Tudo que a gente passou É assim, o tempo todo, né O Bolsonaro aí se mostrou contrário As picadinhas Principalmente desse grande país asiático Arranjou lá, encrenca mesmo com esse país A gente sabe, né Como estamos realmente ameaçados por essa nação Já tomaram ali os Estados Unidos Mas assim, né, gente Realmente foi muita burrice, né E aqui, vamos falar a verdade Muita burrice, né, ter falado tanto aí De tratamentos precoces Sendo que o próprio governo brasileiro Não financiou nenhuma pesquisa, né Temos aí médicos que falam que funciona Mas é a minoria na comunidade científica Então, faltou muito, né, gente Faltou muito, mas muito mesmo De articulação E, de novo, pessoal Depois de tudo isso que aconteceu O próprio governo federal vir E falar, né, então Que aceita Essas picadinhas Então, pelo amor de Deus, né, gente É a coisa mais ridícula realmente Que ocorreu Talvez na história Do Brasil, né Se o Bolsonaro Tinha, então, uma posição tão sólida E nisso ele realmente ganhou Vejam que Há uns meses atrás, né Ele estava aí com uma popularidade muito boa Você terminar Esse episódio grotesco Da história da humanidade E do Brasil, pior ainda Não tendo nada de prova E ainda Indo atrás, meu Deus Disso que ele tanto Criticou É o fim da picada Tá, pessoal Então, fica aí O nosso, né Desagrado Em relação a isso E, de novo, né, gente Por que a gente fez isso? Nós agora Deveríamos estar Sentados Né Discutindo Reformas Pois o Brasil está quebrado Ninguém mais quer Investir aqui Trabalhar aqui Isso, óbvio, não tem a ver Tanto com o governo Bolsonaro O Brasil é assim, né Mas, então, a gente deveria estar Trabalhando em reformas Imaginem, pessoal Quem está preocupado com isso? Ninguém, né Ninguém Agora virou uma guerra política E o Bolsonaro deu Então, aí, munição Pra todos os seus adversários E é isso daí Tá bom, gente? Então, fica aí O nosso, né Realmente Nossa decepção total Em relação A tudo, né A tudo que A gente poderia ter feito aí É E, de novo, gente A gente deveria estar discutindo Privilégio Corte de imposto E Esqueçam isso daí, tá, gente Esqueçam Daqui pra frente Vai ser só Essa desgraça política aí Mas, mesmo assim, né, gente Impeachment de Bolsonaro É pouco provável, né Não tem clima pra isso Descastelar E, importante, gente Essa matéria Saiu no valor econômico, né Então, o economista disse Que não vê disposição política E nem da sociedade, né Para processo que paralisaria O país mais ainda Então, assim, gente É Realmente É difícil, né O Bolsonaro ainda tem Uma grande base Quando um político brasileiro Se destaca muito, né Tem aí Uma paixão Por uma Um pedaço, né Da população muito grande Só um grande esquema De corrupção Poderia tirar ele Como foi o caso Lá do PT, né Então Isso é pouco provável, né Pessoal Mas, assim, gente Sinceramente, de novo Falando, né Sendo totalmente honesto Isso não vai adiantar tanto, né Gente, assim De novo Qual é a disponibilidade agora Do Bolsonaro Para fazer reforma Muito provavelmente Vamos voltar em breve Quando tiver a segunda quebra Nem se fala Numa renda mínima E vamos Ressaltar novamente Pessoal Nove meses De auxílio emergencial Foram Igual, né Foram iguais, né Foi igual Foi igual A Vinte Não Desculpa Dez anos De Bolsa Família Gente Nove meses, gente De auxílio Dez anos De Bolsa Família Então Num país quebrado Que não está mais nem aí Para reforma De onde você vai tirar Uma renda mínima Meu Deus Deus do céu E assim Pessoal A única coisa Realmente que daria certo É pensar Numa liderança Que viria Para cortar De novo Aquela coisa Reformas Vamos cortar Privilégios E quem vê isso Pessoal Sinceramente Qualquer político Que está aí Ciro Gomes Tucano Huck Dólia Vocês acham Que algum desses caras Vai vir para cortar Privilégio Ai Jesus Cristo Olha só Como é que é O Nosso Querido Prefeito Aqui Covas No dia seguinte Que ganhou Aumentou 50% O próprio salário E ele não precisa Ele fez isso Para aumentar A verba De todos os chupim Que botaram ele No poder de novo Então é isso Gente Qual é a saída Do Brasil Simplesmente Não há Vamos ter que passar Para uma crise Como foi nos anos 80 Para depois vir Alguma ideia Para refazer A nossa economia Realmente Muito triste isso Pessoal E aí vamos falar Um pouco de Bitcoin Vejam Esse post Está muito legal De novo Sem que a gente Fala de Bitcoin Aqui dá problema O pessoal Xinga a gente Para caramba Então assim Vamos trazer Opiniões De outras pessoas Tanto uma a favor Quanto contra Porque Também achamos Muito tendencioso Quando trazemos Uma Opa Sai aqui Uma matéria Que reforça Aquilo que eu acho Isso é ridículo E por isso Que a gente É contra isso Então vejam O Holder Que é um cara Que a gente Acompanha Muito bacana Então não é um zezão Não zé ninguém Ele falou Olha só O Bitcoin ultrapassa O Long Tech Como o comércio Mais concorrido Na pesquisa de gestores De fundo Do Bank of America O Long Bitcoin Salta para o tropo De 36% Os investidores Então o que ele quis dizer Aqui gente Os investidores Do Bank of America Não se esqueçam Da importância Do Bank of America De todos os bancos Ali que o Warren Buffett Vendeu O Bank of America Foi o único Que ele manteve Na carteira Então isso aí Também é muito importante A gente tem em mente Então eles estão sim Olhando para os Bitcoins E para as criptos Como algo Até começar a se investir Olha só né pessoal Isso é fundamental Termos em mente Os grandes defensores Das criptos Dizem isso Que as criptos Estão saindo dos porões Da Deep Web De jovens Que investiam Para os bancos Para as corretoras E claro Se isso ocorrer Isso vai dar um boom Inimaginável Nas criptos Então fica aí Essa informação Ao mesmo tempo Pessoal Temos que trazer também O maior gestor De fortunas do mundo Diz que Bitcoin Pode cair a zero A qualquer momento Então UBS A gente falou aqui Já do UBS Talvez só perca Para BlackRock Uns maiores fundos Também comparou Bitcoin Com as primeiras Empresas da internet Como Netscape E MySpace Apontando que Essas empresas Eventualmente Desapareceram Então A gente fez Pessoal Essa comparação Incrível Nós aqui do canal Já fizemos Essa comparação Que o blockchain É a tecnologia Revolucionária Então não necessariamente O Bitcoin Subiria Porque o blockchain Em si Que é a alma Do negócio E é mais ou menos Isso que ele fala Ele fala Ele fala aqui também Pessoal A questão De que as moedas Digitais dos bancos Centrais Serão lançadas E devem ofuscar As moedas As criptos Isso também A gente não concorda A gente está sempre Fazendo a ponderação Com aquilo que a gente acha Pessoal verdade Então a gente não gosta De usar argumento Que a gente não concorda Isso aí realmente Eu não acredito Porque Exatamente Por não ser Centralizado Que é o que todo mundo Fala Isso que dá O Bitcoin Uma diferença Grande Para o mercado Então Exatamente por não ser Centralizado Mas A gente não pode Esquecer de novo A gente dá Do grande risco Dos bancos centrais Proibirem E colocarem Um monte de dificuldade Isso faria Pessoal Exatamente com o que A gente acabou De falar Que é Os grandes bancos Olharem para Esses ativos Como algo Bom Que Deveria Alavancar Então Os valores Dessas Dessas criptos E Se os governos Interfeis dessa forma Óbvio Os bancos E as corretoras Não olhariam mais Para esses ativos E isso sim Traria uma grande Correção ao valor Então assim gente De novo Colocamos os prós Colocamos os contras Só o tempo dirá O que vai acontecer Maravilha Pessoal Enquanto isso Vejam aí Mais do mesmo Mais incrível Como isso aumenta Cada dia que passa Sem lucros Não há problema A cesta de empresas De tecnologia Não lucrativas Tornou-se Parabólica No ano passado Desempenho anterior Não é garantia De resultados futuros Então gente Isso sim É muito parecido Com os anos 2000 Então não importa mais Você ter lucro Ou não E aí a nossa Questão fundamental Né pessoal Capitório dos Estados Unidos Em Washington É fechado Após incêndio Na sede de Andes Como assim né O serviço secreto americano Diz que a medida Foi tomada Para garantir segurança Após o início De um pequeno incêndio O que Não há nenhuma ameaça E Washington Está seteado Na véspera aí Então pessoal O que a gente queria trazer A gente já tinha feito Um vídeo então Sobre o dia D E realmente foi muito turbulento Mas vejam que isso Não afetou os mercados Pessoal Que interessante E de novo É muito estranho Aquele contingente Absurdo Militar Né Apenas para Probleminhas aí Domésticos Né Realmente Alguns canais aí Estão falando Que seria Um governo militar Que iria assumir Né Exatamente por isso Tem tanto exército ali Então assim gente É claro né Que uma grande ruptura Como essa Traia aí sim Um choque né Enorme nos mercados Mas será que é isso Que vai acontecer pessoal Então mais uma vez Fica aqui A nossa análise crítica Vejam os numerozinhos aí Não achamos gente De verdade Não achamos Porque Se algo Desse tamanho Fosse ocorrer É muito difícil Não ter vazado Gente Para o mercado financeiro Tá certo Então É óbvio né Que o mercado financeiro Tem muitos tentáculos E se uma coisa Desse tamanho Fosse ocorrer Muitos investidores aí Grandes Estariam tirando dinheiro E isso simplesmente Não ocorreu Né Então É mais provável aí Que seja realmente Um grande né Jogo de cena Mais uma vez Para Vir depois né Com medidas mais restritivas Aí aos apoiadores Do Trump Mas Não deve né Ocorrer nada De muito absurdo não Pelo menos É a nossa visão Mas sem dúvida nenhuma Vai ser um dia histórico Pois vai fechar Esse capítulo aí Que foi realmente Inacreditável Né pessoal E aí para fechar A gente de novo Nos sigam ali no Instagram Sempre colocamos Uma obra de ficção Muito boa E o vídeo de hoje Do 137 Né pessoal Vamos falar exatamente Sobre isso Como que as elites Estão né Sendo cada vez mais Predatórias Em compra de ativos E no discurso né De que o bom Será ninguém ter nada Enquanto eles estão Cada vez né Mais donos aí De tudo Maravilha Então não deixem de ver Gente Esse vídeo de hoje Está realmente muito bacana E é isso aí Pessoal Entrem em nossas comunidades Se inscrevam Curtam nosso vídeo Curtam nosso canal Um grande abraço Tchau 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 Tchau